Senhores, senhoras, jovens, crianças, ouçam uma belíssima verdade Que as pessoas dizem quando tem um grande talento Quimera gosta de praticar Quem é o meu SMG aqui, cara? Eu? Quem é o SMG aqui? Ouçam uma belíssima verdade Pra mim, música tem que ser feita com alma, tocar um coração É, é, é Olha o cara aqui, filho Ei, o cara nem presta atenção Gosta do ritmo, mas nem a verdadeira discussão O povo já estaria na do mano Fala igual, anda igual Quem sabe o que tá cantando? Ah, quem é o cara? Ô, Rodona Acho que da Vayner e Stoss, cara, tem que ser amoroso É muito linda Eu já comprei ela, falou Eu tô com todas as esquinas Tô com todas as esquinas da Vayner agora Atrasa, atrasa Tuta que tu pariu Caraca Pô, se cê é bom pra TV Por que que o rapper é ruim? Cara, mano, eu não entendo o Gordox, cara O Pedro tá marcando 99 anos, 6 meses e 3 segundos Aí o Pedro mata... E que desculpa, foi bem assim lá com o Lucas Ah, malé, cara É, na real, time, vamos proteger, cara Atrasa, muita gente Atrasa, muita gente Atrasa, tem ali, ó Ih, Dumbull Kill, sou muito bom Dumbull Kill Dumbull Kill, pega, pega, pega a bandeira Vai, Kimera Ô, Jimer Ô, Jimer Ô, Jimer Ô, Jimer, na época do LPK, tu é, tu era melhor Ô, Kimera, manda um entrosa pro Jimer Kimera, atrás? Ah, o Kimera é mais sócio que todos ainda, né? Pera aí Pera aí Caraca, idiota, eu tinha você que me chamando idiota Ah, tá... Vai, Bane! Bane! Sai pra você, né? Caralho, gente, sabe que ele não gosta de fazer? Caralho, gente, sabe que ele não gosta de fazer? Ah, o pessoal aqui é no testo de orgia Depois fala é que o rap é que faz apologia Vai, Gibi, eu vou defender, Gibi Gibi? É Gibi? É Gibi, é Gibi lá, que você bame? Não, aquele que eu escolho de mundo. Ah, isso é um problema mesmo. Oh. E com força ainda. Oh, oh, louco, quem é pior, eu venho. Caramba, eu tomei um pouquinho, né? Cara, vocês acabaram com a minha vontade de jogar isso. Eu tomei 5hs. Ah, não! Ah, não! Caralho, que rajado! Foge, time! Foge! Ai, meu Deus, o cara tá aqui. O cara vai mais pra enganar. Bola de neve, não sai da mesmice. Tocou um fã de trabalho jogando. Quer jogar aqui depois, hein? Aqui, ó. Não, não vou jogar CCS, não. Ah, CCS é podre, cara. O Explosive perdeu um mapa pro FNC. Ah, não, tá. Ele já valei aqui pro Pedro, ele se perdeu, mas um round chegou. A Explosive vai acabar. Orelha da sua post é legal. Ah, ele não joga, cara. Ah, ele não joga, cara. Não, ele vai parar com o FNC. BICTCH, 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 tudo bom, né? Pega aí, nossa maldade, AES. Cê viu, aí, mandou... Aí, o Travacate, mano, né? Travacate! Aí, ó, só aí que mata esse filme. Tô te botando! Tão perdendo ou... eles perderam piada ou... Perderam. O que eu tava vendo, eles tomaram 3x0 no desembate. E depois eu não sei. Foram Stormpies. Foram Stormpies. Foram Stormpies. Passou? De onde? Ah, não. Eles não estavam matando os do Neto, cara? Eles estão jogando que mapa? Ah, ou você mata pro Razer. Eles agora é o Ares. Ah, eu quero ir na bandeira. 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 Mas o rap não te perdeu não. Pega a nossa bandeira. Se a gente ainda é a mesma. Eu vou na bandeira. Vai lá, C4. Não me matei, cara. Na bomba. Eu dou risco. Boa, Jimmy. Me salvou. Vamos começar. Vamos avançar? Vamos avançar? Agora Ah, eu tô perdendo Eu tô perdendo pro Shade Ah, eu sou Ah Tá com a conexão As vezes me acho meio fora do padrão Ai, se você não quiser Shade Ele só mata, se for tipo Mata a botão, não mata ninguém, tá ligado? O Shade do Red Plane? Não, aqui eles não pegam Não, aqui eles não pegam Mas o que eu errei do meu pai Foi só ter as pernas fortes Caminho, caminho e o caminho Só quero ver a mesma que vai Querer andar de a pé comigo Imagina a situação E aí Fiat, tu quer de a pé? Ou de bicicleta Ah, é só isso? Caralho Só isso Só isso O que é só isso? Eu tô com um pouco meio Sem condições Ah E aí eu posso, hein, viu? Até amanhã, valeu Não, cara Sem condições Sem condições Caralho, cara Eu vou niwald por excesso de skin Sem condições Aí tem que, tá vendo porque ele ganha skin por parar de jogar? Eles tentam os caras da nebretaria É ótimo Ah Ah Que barilho, cara Entendeu? É que muita gente por aqui fora do meu Ou que os pais deixarem uma filha namorar com um humano Que tem a roupa mais grande que uma toalha de banho Ah Caralho Caralho, eu tomo muito HS É absurdos, cara Por isso que tu joga long, né, rei? Então beleza, fia Ah, jogou long, mas eu não tenho, cara Porque... não sei lá, sei lá, cara Aranjo consigo... Trocar um tiro normal tem que ser HS Ou bug Eu até parei de jogar, cara Eu até parei de jogar Sem condições Ah, mas... O tequila não toma HS, cara Como que não? Bate na tua quina, cara Ah, tá, tá tudo que pôs, mano Sem condições Sem condições Ah, cara Cara, eu até parei de jogar HS Pra botar HS Acabou com a minha vontade de jogar Ah, nome e eu sempre precisam falar os nomes Cara, você acabou com a minha vontade de jogar, cara Não pode jogar HS Porque eles me pedem pra botar O tequila, cara Tem que colocar alguma coisa no tequila Tem que colocar alguma coisa no tequila Porra, tequila Porra, tequila Porra, tequila Porra, tequila E aí, galera do YouTube, beleza? Aparecendo isso Se eu estivesse com vontade de jogar DTM Mas não sei Nossa... Gente, cara Cacabando 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 Nossa, as skins do Kog... Não tem nenhuma skin do Kogimaw legal, velho A chinesa Aquele... A chinesa, só que na hora que eles... Solta gosminha Pô, todas as skins do Kogimaw são daora, cara Caló, moleque Vai ter aquela do... Do... Tá ligado? Que explodir os negocinhos Quebra a caixa Vai, vai, vai Vai lá, quebra Ou um cara O que é que é mano? Fogo na bomba Quer matar? Quer ver É uma anjo Mahfum Corre Palme Boa FANTástico FANTASTICO Vai 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 Pró Cozmei Os rau Oxeis Bandeira 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 Então não brinco, não brinco Não brinco, não brinco E daí Tá indo pra ela direita Fica uma peda de fogo na bomba E daí Como é que é Fogo na bomba Tá todo miado aí Pfff Quê? Tá todo miado Tá muito miado ele Tá na sua esquerda aí Ah em cima Cara Caralho, esse sangue Vai pegar freg Não vai Que melhor já tá no glitch Só assim Tá bugando Só em cima Caralho O cara tá invisível Ah Poxa Ah o cara é cível Que desculpa Não vai Que desculpa Desculpa Eu não sei que o Kaskar desse lado Não que fora Que desculpa mesmo a pessoa não tem caro l pluga eu tô muito desculpa e eu não sei o que eu estou falando eu não sei o que eu estou falando que você está vendo como você está fazendo eu não sei se você está vendo eu não sei se você está vendo eu não sei se eu não sei mas a gente está vendo Foi muito bom, cara. Muito bacana essa. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Barra? Mais a barra? A barra? Adora ou o que? Cara, não sei o que é pior, cara. Adora ou o que é? Não. É o cara do barra de cima da frente. Barra do tapa. Caralho! Caralho! Ele foi pro com o cara do Taze, cara. É isso aí. Cara, cara. Deuza o Tixitá cara, sabe o que é isso, cara? Sabe? Sabe? Eu pego rápido. Essa boba não tem. Né? Que brilhante! Ah! Boa! Caralho! Lá na esquerda? Ah! Porra! Aí que ela tá na esquerda! Olha o bonde! Ah não, cara! 5 minutos! Vou pegar essa ponta aí! Que brilhante! Porra! Não tem que se chover! Bota! Tá bom! Tá bom! Isso aí! Como é que ela? Ah, tá bom! Não tem que dizer! Não tem que dizer! O cara que tava de marcas Ai eu mato o rio, o cara é de foda Mas eu mato o Tequila Tequila me deixou assim Caralho, cara, ele me assustou, mano No escuro, cara, você não sabe Ele tá na neve, cara Molina Escuro Molina É isso, mancha É verdade, cara Mancha é um fudido, né O que eu mato até o partido Esquerda Nossa Que isso, mancha Caralho, você não dá muito dinheiro Mancha, cara Esquerda, cara A gente tem que pegar essa bandeira, cara Cadê ele, Lucas? Olha, é atum, cara De silêncio aí tá meado, cara Só vi um atum fora da latinha Bora, bora, bora Bora, bora aqui Bora, bora aqui Bora, bora Ah cara, ele tem que pegar essa bandeira Aja Aja Calma Bora, bora, bora Foi bom Caçamos O que é isso? Lovo. Lovo norma vinha. Vai, vai, vai. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Vai, tá. Ai! perturba aze aqui Aqui não, não chega no chão Marque, então, vá É isso que eu vou pegar aqui Caralho, caralho, quem é caroça, quem é caroça? Peguei, peguei, peguei Eu tô pesado, cara Eita, bora Fui, seme, 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 seme Calma, calma NOOO Pega ele NOOOOOOOOOO Pega ele Pega ele NOOOOOOOOOO Vamo para o primeiro Vamo para o primeiro Bora, bora, pode parar É isso aí, é isso aí, é isso aí. Adelaide. Vai, vai, vai. Pega? Pega, pega! Pega, pega! Tira! Vai, corre. Vem, vinho. Vai em cima, alto em cima. Chega, alto em cima! Tranquilo. Vizinho. Vizinho. Ó, o vídeo diferente cara, o lag vai apagar Vai! Lá atrás, vai! Mas galera, os caras não tem que definir aqui, né? Um minuto! Um minuto! Vai, um minuto! Vai, pagar! A cara! Para que me dá! Olha onde é que eu tô, olha onde é que eu tô! Os bichos vão passar! Caralho aqui, galera! Porra, tem gente doido no lugar dele! Ah, na moral mesmo? Na moral mesmo! Tem maldade, cara, tem maldade! Tô cansado já, velho! Não vou mais jogar isso aqui não, vai! Tô cansado de esperar! Ih, você, Mika! Vai, vai, vai! Vamos agora, vamos agora! Vai, cara! Vai, cara! Ah, mano, eu quero... Tem que double kill, caramba! Pega! Oh, 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 oh! Vai, vai! Sabe por que não vira o cogumelo, cara? Vai, vai, empata, empata, time! Ah, na moral... Aí, eu vou dar uma bota no mafum! Vou parar no respaldo do fome! Caralho, mafum! Caralho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Che é isso! Certo! Ah, perra! Sai, vai, sai! Sai! Certo! Certo, cara! Certo! 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 Pega o dedo perto! Vai, vai para escurriar! Não tem cover! Meu Deus do céu! Pera tem que pegar! Pera! Que peras! Pera! Não! Espera! Não! Ai, time! Ai, não vai adotar! O que é, mano? O que é que, o que é que eu ganho? Você me mata por que tem que matar? Cadê? Abra a sala aí, mano. Abra a sala aí. Botei todo mundo, cara.